Ficou ontem, né? O mundo já acabou. Eu nunca vou esquecer desse momento. Mas é tudo certo, gente. A onda de calor que atinge o Brasil... Esse sistema de porta de intensidade, ele traz um risco bastante elevado pra ser intensidade. Não documentado! Você me abre em seus braços Que loucura! Que loucura! Que loucura! Música Apocalíptico! Música 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 Obrigado.